Bom, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que todo mundo colocasse no mudo, desligasse o microfone, para evitar que os de fora entrarem. Bem-vindos a mais uma, a gente já está aí completando dois meses e meio de lives, então já deu para cobrir um monte de assuntos. As próximas que a gente tem são os nossos cursos de escalada, curso de escalada em rocha com a Lizete e curso de escalada em gelo com o Milton e com o Sérgio. Isso vai ser quinta-feira que vem. E depois, no último quinta-feira de julho, a gente tem Mulheres na Montanha, que vai ser bem legal também. Então, convido vocês já, por antecedência, a participarem. Nilsson, pode fechar o teu microfone, por favor? Nilsson? Estava fechado. Tem algum microfone aberto? Bom, enfim, vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que a maior parte de vocês, se não todo mundo aí, pelo jeito, me conhece, conhece um pouco da história da minha vida, mas deixa eu dar uma retomada e contar para vocês aonde que ela começa a fazer parte dela. Então, eu, desde 89, quando eu fui embora do Brasil, eu basicamente fiquei rodando aí pelo mundo e basicamente fazendo montanha. Grande parte da minha vida foi nas montanhas. E eu nunca tive uma ligação muito grande com o mar. O mar nunca foi uma coisa que me atraiu muito. Mas, por uma estranha razão que eu não consigo entender, eu tinha essa fascinação e tenho essa fascinação por veleiros. Esteticamente, até. De achar uma coisa bonita, elegante. E eu lembro que eu fui para a Austrália, em 90, para trabalhar, para fazer dinheiro, para continuar a viajar. E, na Austrália, você pode entrar nas marinas, coisa que aqui no Brasil, em um monte de lugares, elas são fechadas com um muro. Você não pode entrar. Na Austrália, é tudo aberto. Então, eu lembro de ficar passeando por marinas só para ver os veleiros. E, uma vez, até eu fiz uma coisa que não é muito legal. Eu inventei que eu queria comprar um veleiro. E eu não tinha a menor condição. Eu estava trabalhando, lavando prato, na Austrália. Então, não tinha a menor nem possibilidade de um dia eu comprar um veleiro. Mas, eu inventei que eu ia comprar um veleiro e fui num... Como é que chama? Num broker? Num corretor de barcos, a vela. Não sabia nada de vela. Nada de barco. Não sabia nem qual era a frente no barco. E falei para o cara que eu queria comprar um barco. E ele me levou a passear por essa baía, lá perto da ponte de Sidney, perto da Opera House. E me mostrar veleiros. E foi uma maravilha. Fiquei o dia inteiro passeando de inflável pela baía, visitando os veleiros lindos. O cara me levou para almoçar e conversando, de financiamento e disso, daquilo. Só para matar essa curiosidade que eu tinha. Enfim. Mas eu tinha um pouco de tempo depois. Enfim, eu comecei a pensar seriamente que um dia eu iria comprar um veleiro. E eu ia nessa época, com bastante frequência, eu ia para Bali. E no leste de Bali, tinha um pedaço que era pouco turístico na época, hoje um pouco mais, se chama Ahmed. E lá eu sempre ficava num hotelzinho que chamava Good Karma. Bom Karma, né? E era um hotel muito gostoso, de um palinês com uma mulher japonesa, era tudo meio de bambu. Era um lugar muito gostoso. Um pessoal bacana que se hospedava lá, enfim. E veio nessa minha cabeça isso, que se um dia eu tivesse veleiro, ele ia chamar Good Karma. Mas isso era uma coisa que eu sempre fui deixando, um dia, um dia, um dia, um dia. Daí, eu estou na Guatemala, em 2006, fazendo pesquisa para uma viagem. Eu ia levar um grupo lá para Guatemala e eu tinha escutado falar dessa pequena cidadezinha no Caribe, Guatemala, que tem 20 quilômetros de extensão, mas que tem uma cultura bem diferente, caribenha, bem diferente de todo o resto da Guatemala. E eu resolvi ir para lá para checar se valia a pena levar o grupo, como eu faço normalmente nas viagens novas que eu pesquiso. Eu sempre vou antes, por dois meses, três meses, às vezes, visitando o país, para até selecionar o que eu acho mais legal. E para chegar nessa cidadezinha caribenha, eu fui para uma outra cidade muito pequena, que se chama Rio Dulce. E de lá eu iria de barco, de um desses, dessas voadeiras, nesses barcos com motor de coco, até essa outra cidade na costa. Dá umas três horas de voadeira até lá. Mas eu, na realidade, eu tinha que dormir em Rio Dulce. E eu fui ver a acomodação e tinha uma marina que alugava um quarto na marina. E eu falei, putz, que legal, né? Aproveito, já que eu tenho que passar a noite aí, aproveito e fico namorando barcos, já que eu vou estar na marina. Então, eu peguei o barco, eu estava casado com a Andréia nessa época, que é guatemalteca, e eu peguei o barquinho, o inflável, para ir até a marina. Vieram me buscar, eu liguei para lá, eles vieram me buscar. E eu estou saindo de Rio Dulce, para ir para a marina, e eu vejo um barco de 36 pés, muito bonito, e tinha uma placa de vende-se. E, bom, fui para a marina, fiquei o dia inteiro lá, vendo os veleiros, namorando e tal. E quando a gente está voltando, eu desembarco do inflável, já na rua principal da Guatemala, mochila nas costas, eu e a Andréia. E estamos caminhando já, nos afastando ali do pier, quando a Andréia vira para mim e fala assim, você não vai acreditar no nome desse barco que está à venda, que você falou que é meio barco que você quer comprar. E eu pensei que o nome de barco é assim, o nome da mulher do cara, ou lindo, cor do sol, esse tipo de nome. E o barco que estava à venda, que era do tamanho que eu estava namorando, chamava Good Karma, que é um nome completamente diferente para barcos, para veleiros. Aí eu parei, e eu não sou muito ligado nesse tipo de sinais do universo. Essas coisas não me atingem muito, mas era muita coincidência. Era um barco do tamanho que eu queria, estava à venda e chamava esse nome completamente diferente do que eu estava acostumado com o nome de veleiro. Eu voltei, fui até o barco, não tinha ninguém, perguntei ao redor, acabei achando o dono que estava trabalhando num outro barco. Eu fui lá e pedi informação sobre o barco. O cara olhou para mim e para a Andréia, os dois mochileiros, e falou, olha, desculpe, eu não tenho tempo agora para mostrar o barco. Achando que era enganação minha. Eu falei, não, mas eu estou interessado, estou interessado no barco. Ele falou, não, mas eu não tenho tempo. Daí eu baixei a mochila, contei toda a história desse nome, Good Karma, daí o cara acabou me levando para visitar o barco. E deixa eu dividir a tela agora. Tem algum microfone que está aberto. Eu acho que é Clarice. Deixa eu ver. Deu. Tá, só um instante, por favor. Bom, eu acabei não comprando esse barco, mas eu achei um outro barco, um outro monocasco de 36 pés e meio, com 35 anos de idade. E eu nunca tinha, eu não sabia absolutamente nada de veleiro. Nada. E eu fui e comprei. E aí, eu bem mais jovem, eu, a Andréia, o dono do barco, que era esse americano que estava vivendo nesse barco há sete anos, e o casal de corretores. E esse era o barquinho. E daí eu contratei um instrutor para ele ficar 20 dias com a gente no barco e ensinar a gente a velejar no nosso próprio barco. Então, aí é Rio Dulce, o barco está sendo tirado da água para inspecionar. Quando você compra um barco, a maior parte das pessoas faz isso, você contrata um técnico que examina o barco, inteiro. Ele passa o dia inteiro no barco, vendo todos os sistemas, todas as partes do barco, faz um relatório. E se são coisas importantes para consertar, esse gasto para consertar é descontado do preço de custo. Como o barco estava sendo ocupado até então, o barco estava em boas condições, apesar de ser bastante velho. Isso ele tirou da água para ver infiltração na fibra de vidro, osmose que eles chamam, e o barco não tinha nenhum problema estrutural muito sério, era barato, e eu acabei comprando. Então, aí era dentro do barco, apesar de ser um barco pequeno, 36 pés, para um monocáspio é um barco bastante pequeno, ele só tinha uma cabine, então ele era razoavelmente espaçoso. Ele tinha uma cabine na proa, tinha uma sala razoavelmente grande, tinha um banheiro razoavelmente grande para o tamanho do barco, e conforme me disseram, era um barco muito resistente, porque ele era da idade onde começaram a passar da fábrica, da fabricação de barcos, de madeira para fibra. E ninguém sabia muito bem qual era a resistência da fibra nessa época, então se faziam barcos com paredes de fibra muito grossas e, portanto, muito resistentes. Então, tudo que eu consegui de informação antes de comprar o barco, me dizia que era um barco legal. Aí era o banheiro, esse era o chuveiro, na realidade o chuveiro era uma bolsa dessas pretas que a gente colocava no deck e esquentava a água com o sol, mas a gente estava no Caribe também, não precisava muito. Mas dá para ver que era um barco bem simples, bem básico. E daí já com o instrutor, a gente saiu de Rio Dulce e foi para Belize. Essa é uma paisagem do Rio Dulce, esse rio é extremamente bonito e Rio Dulce, na realidade, tem muitas marinas, porque é um lugar que fica mais ou menos 30 quilômetros para dentro do Caribe, bem protegido. Os furacões não chegam aí, até porque os furacões, a hora que batem na costa, entram na terra, eles perdem a força. Então, o Rio Dulce tem, talvez, umas 10 ou 15 marinas. É um lugar bem popular para deixar o barco, inclusive, na época dos furacões, e eu acabei usando isso algumas vezes. E essa viagem de Rio Dulce até Livingstone, que é essa cidadezinha na beira, na costa, já chegando no Caribe, é extremamente bonita. E aí tem, então, a foto do Good Karma 1. Ele é um cat, que é como se chama o veleiro, com dois mastros, onde o segundo mastro, o mastro de trás, é menor do que o mastro principal. E era tudo muito improvisado. Ele tinha um gerador eólico aí, mas que não funcionava, tinha um radar que não funcionava, enfim. Mas foi, assim, absurdamente gostoso começar a viver essa experiência. E a ideia, naquela época, era essa. A gente, eu e a Andréa, íamos velejar por seis meses, parar o barco onde for que ele estivesse, ir para a montanha, trabalhar, guiar os grupos, fazer nossas coisas. E, aos pouquinhos, a ideia era dar a volta ao redor do globo, com o veleiro, intercalando seis meses de mar com seis meses de montanha. Aí é o Curtis. e, então, a gente usou esses 20 dias para tirar a certificação. Na realidade, o Brasil, talvez seja o único país onde você precisa uma carteira de motorista, digamos, para veleiro. Os outros países não têm necessidade de certificação. O Arraes e esse tipo de coisa não existe lá fora. Ou melhor, existe, mas não é obrigatório. Mas, como a gente estava com o Curtis, e o Curtis era instrutor do American Sailing Association, a gente aproveitou esses 20 dias e fez também a nossa certificação. E, apesar de poder parecer pouca coisa, 20 dias, eram 18 horas por dia de ensinamentos teórico-práticos com um instrutor muito bom. Então, a gente, depois desses 20 dias, se sentiu mais ou menos seguros para partir o nosso voo solo. E aí é o tipo, típica paisagem do Caribe. Mar incrível, principalmente Belize. Belize é muito assim. É uma navegação bastante segura. Tem a maior, a segunda maior barreira de corais do planeta, está em Belize. Então, entre o continente e a barreira de corais, é um mar muito tranquilo, com ventos constantes e sem onda. É um mar muito calmo. Então, é um lugar, é um campo escola muito bom para você aprender a velejar. E, rapidamente, eu percebi que velejar mesmo não era tão difícil assim. Consertar o barco e barco, por definição, novo ou velho, quebra. E consertar o barco, sim, era bem mais complicado. E eu nunca tive muita habilidade com isso e nunca tive nenhuma chance de aprender. Nos Estados Unidos, todo mundo é meio, a coisa do do it yourself é muito forte. Até porque a mão de obra é muito cara, então o cara não contrata um encanador, ele vai lá e faz, ou um eletricista. Então, as pessoas, até pela vivência normal delas de ter uma casa, elas acabam virando mais ou menos hábeis para consertar coisas. E eu não tive nada disso. Então, eu não sabia consertar absolutamente nada. Então, foi um fator de estresse mais ou menos grande. mas mesmo assim foi uma experiência muito legal e eu acho que eu coloquei esse slide aí para mostrar um pouquinho esse astral. O astral de você velejar durante o dia, no fim da tarde fazer um um drink qualquer e ver o pôr do sol e daí uma noite estrelada, você ancorado em algum lugar deserto. É uma experiência muito, muito, muito intensa. e a simplicidade dessa vida de novo, isso é até hoje, eu uso dois shorts o tempo inteiro que eu estou no barco e só. Eu não uso camiseta, eu não uso nada no pé, eu não uso boné, eu uso um short durante o dia, eu tomo banho no final da tarde, coloco o short da noite e é isso, é só isso. Então, comparado com a vida que eu tinha levado até então, que é a vida da montanha, que é uma vida muito mais exigente, frio, altitude, cansaço físico, a vida no barco parecia realmente uma eternas férias, com o lado bom e o lado ruim disso daí. Eu sou uma pessoa muito ativa fisicamente e foi, já nessa primeira experiência, foi muito complicado me adaptar a uma vida com pouca atividade física. esse veleiro tinha um compressor de mergulho, tinha equipamento de mergulho e a gente acabou mergulhando bastante, era só encher o cilindro e mergulhar. Aí é um tubarão-baleia que a gente viu em Belize. Nas ruas cheias de abril e maio em Belize, elas vêm e são mergulhos incríveis. Só que o que aconteceu depois de dois períodos de seis meses foi que a gente começou a perceber que a gente estava muito inquieto. Tinha muita coisa que a gente queria fazer ainda nas montanhas e a gente estava com pouco tempo para guiar, ter veleiro e fazer as nossas expedições. E aí, muito com uma certa dor no coração, a gente acabou vendendo o Butukarma 1 e foi para as montanhas com o projeto já de escalar o Everest e fazer os sete cumes. Então, os próximos dois anos foram muito intensos de montanha. E isso foi, continuou, eu escalei o Everest em 2010, concluí os sete cumes em 2011 e nos próximos anos eu continuei com a minha vida muito intensa nas montanhas. Até que, quatro anos atrás, em janeiro de 2016, já tendo feito muito do que eu queria fazer nas montanhas, me veio novamente a ideia de comprar um outro veleiro. E daí, eu comecei a estudar novamente, só que daí, eu já tinha, baseado na experiência que eu tinha do primeiro veleiro, eu já sabia bastante bem o que eu queria. Eu queria um catamarã. E a razão disso é porque você passa a maior parte das pessoas, pelo menos, passa muito mais tempo na âncora com o veleiro parado do que velejando. E o catamarã é extremamente mais confortável, mais espaçoso, mais estável do que um monocasco. Para quem realmente gosta de velejar, o monocasco é insubstituível. O fato dele inclinar com o vento, ele te dá uma sensação de aventura, uma sensação de velocidade muito maior do que o catamarã. O catamarã, ele é mais tranquilo. Eu acho que é a mesma coisa que dirigir um carro muito esportivo e dirigir um, sei eu, um sedã. Mesmo na mesma velocidade, são sensações diferentes. Mas eu tinha a certeza que eu queria um catamarã e comecei a procurar e acabei achando um na Martinica. e voei de Miami para lá. Eu tinha visto só fotografias do barco e voei para achar o futuro Good Karma 2. Esse barco é de uma fábrica francesa que chama Lagoon e ele é o menor, é o baby dos catamarãs. É um 38 pés, é um barco bastante confortável, bastante estável, é o catamarã mais fabricado no mundo, tem mais de 100, mais de 100, não, mais de mil unidades fabricadas, o que para veleiro é uma coisa assim, incrível. Tem modelos de veleiro que tem quatro, cinco unidades. E, como a maior parte dos veleiros, dos catamarãs, esse era um barco de charter. Então, as companhias de charter compram o barco zero, usam durante mais ou menos oito anos e daí vendem e renovam a frota. E era exatamente isso, esse catamarã. Ele tinha oito anos de idade, estava em bom estado, eu, de novo, contratei aquele técnico para dar uma olhada no barco e o relatório dele me dizia que era um bom barco e eu acabei comprando. e aí tudo foi muito mais demorado do que eu imaginava, a papelada demorou para sair e começou a cair a ficha para mim de uma coisa que acabou virando uma realidade muito certa com o veleiro, que tudo é imprevisível em termos de tempo, até mais, 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 mais do que na montanha. você está mais dependente ainda do clima para a sua segurança e é um método de transporte muito lento. A velocidade cruzeiro desse barco é mais ou menos 12 km por hora. Então, você precisa de meses para fazer alguma coisa. Bom, eu estou na Marina e Martinica fazendo a mudança, levando as coisas para o barco. Na realidade, eu tinha muito pouca coisa e nessa altura eu estou casado com a Cate e a gente foi atrás do Curtis, que já não estava mais morando na Guatemala, eu tive que entrar em contato com a American Saving Association, me contaram que ele estava morando no Panamá, já aposentado, eu fui atrás dele e ele se propôs a ir para a Martinica e de novo ficar 20 dias com a gente ensinando. eu já tinha esquecido boa parte do que eu tinha aprendido tantos anos atrás, eram 10 anos que já tinham se passado, então a gente começou do zero. E de novo, após 20 dias, eu já me sentia, eu e a Cate já me sentíamos confortáveis para delejar sem o Curtis. a única possibilidade de escalar, o Caribe é muito plano, não tem quase montanha, poucas, ilhas pequenas, tudo, então a única possibilidade de escalar era no mastro, então a gente fazia isso às vezes. E aqui tem um 360 do Good Karma. Bom, o Good Karma não se chamava Good Karma, não posso falar o nome anterior porque, e dá para entender, se você pensar nos navegadores antigos, você vai perceber que a vida tinha muitos riscos e tudo que é muito perigoso acaba fazendo com que as pessoas sejam muito... Poxa, me foge a palavra agora. Tem muitas regras e muitas proibições. Superdiciosas. Obrigado, são muito supersticiosas. E uma das superstições, tem várias, você não começa uma viagem longa às sextas-feiras, não pode ter banana dentro do barco, não pode assobiar no barco porque o vento desaparece e você não pode trocar o nome do barco. Quer dizer, você pode, mas você tem que fazer uma mega cerimônia, demora uma hora, tem todo um texto, você precisa pedir perdão para Netuno, você precisa destruir todas as evidências do nome anterior que existem, do teu computador, de documento, de tudo, não pode nunca mais falar o nome antigo do barco. Então, ele virou o good karma também, não havia maneira de eu ter um veleiro que não se chamasse assim. que não se chamasse assim. E o que aconteceu com o Good Karma 2 foi desde o momento que eu comprei que eu tinha como objetivo atravessar o Pacífico. Era um pedaço do mundo que eu não conheço, que eu tinha deixado sempre, eu sempre imaginava que um dia eu ia poder fazer isso de veleiro. E o que aconteceu nesses quatro anos foi um progressivo equipar desse barco. Ele estava completamente pelado, porque era um barco de charter que velejava muito pouco, então não tinha radar, não tinha placa solar, não tinha gerador eólico, não tinha um monte de eletrônicos, tinha só uma coisa mais básica. E aos pouquinhos eu fui equipando o o Good Karma. E aqui para vocês terem uma ideia da parte de dentro, esse é um vídeo da fábrica, não é o meu barco especificamente, mas é o vídeo da fábrica para vocês terem uma ideia como é que é o interior desse barco. É um barco muito espaçoso, muito confortável, como vocês vão ver. E aí é um barco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, isso te dá uma possibilidade de autonomia para onde quer que você queira ir ou onde quer que você queira estar. Aí, duas comemorações, depois de muito tempo, saiu finalmente o registro dele. Ele está com bandeira americana, está registrado nos Estados Unidos, que é o lugar mais barato, Delaware, é o lugar mais barato para registrar veleiros. E, um tempo depois, em Bonner, saiu o resto da papelada e, por isso, champanhe de comemoração. Bom, essa é a parte divertida da história. A parte que, não sei se todo mundo comenta e que não é tão divertida, é divertida. É divertida porque é um desafio. Para mim, é muito duro porque eu tive que aprender muito na marra. A mão de obra de veleiro é carésima. Assim, a maior parte dos lugares vai te cobrar alguma coisa entre 80 a 100 dólares por hora para um mecânico, para um eletricista, para um eletrônico. Então, você, rapidamente, tem que aprender para não estourar o teu orçamento. E, apesar do barco ter quatro cabines, aí que eu passei bastante boa parte dos últimos quatro anos, que é na casa de máquinas. O veleiro, o catamarã, tem dois motores de 29 HP cada um, um de cada lado. e eu passo bastante tempo aí embaixo. E isso também foi parte do aprendizado e eu acabei hoje, eu me sinto muito mais competente em todos os aspectos de manutenção do barco, mas foi um aprendizado bastante duro. Com a experiência anterior de ter um compressor de mergulho, eu também comprei um compressor de mergulho para esse barco e o equipamento de mergulho. E isso é uma delícia, porque você mergulha quantas vezes quiser. O compressor enche um cilindro em 20 minutos, então você pode fazer dois, três mergulhos por dia, gratuitamente. Pode mergulhar à noite e isso é muito bacana, né? E, ao contrário de mergulho, quando você está com um divemaster e você está com outras pessoas, você tem que seguir o divemaster onde ele for. Se você mergulha autonomamente, é uma coisa muito mais relaxada. Você pode gastar mais tempo, pode ficar num lugar vendo peixes ou corais ou o que for de uma maneira muito mais gostosa. E aí, nas ilhas Caimã, o barco estava ancorado 30 metros. Ancorado não, estava numa poita. Porque em Caimã, se você baixar a âncora, tem uma multa de 200 mil dólares por ancorar em Caimã. Porque eles vivem... Essa ilha menor do Caimã, que chama Caimã Brac, vive exclusivamente de mergulho. Então, os corais são intocados e tem um naufrágio e que estava 30 metros acima da gente, onde era a poita. E, do veleiro, a gente conseguia enxergar o naufrágio lá embaixo. 30 metros, com a visibilidade incrível. E eu acho que essa é a hora mágica. Todo mundo que vive em veleiro, que tem experiência com veleiro, esse é o horário do dia que é mais bacana. Você teve um dia divertido, você velejou, você teve um vento bacana, tomou um banho, preparou uma bebida. Eu sou adepto de Cuba. E aí, no Caribe, cada ilha se vangloria de ter o melhor rum do mundo. Então, você vai fazendo uma comparação entre cada um dos rums nos diferentes países do Caribe. E daí você senta do lado de fora, fez bastante calor durante o dia, nesse horário a temperatura está mais gostosa, você está tomando um drink e vendo o sol se puxa. Isso é, enfim, acaba sendo uma happy hour todos os dias. Ao ponto de que, realmente, você precisa tomar um certo cuidado para não ser, não virar um alcoólatra. Porque, e tem muito, muita gente que bebe muito. Gente que vive em barco e que bebe muito, porque é difícil resistir. Eu não bebo muito, mas, mesmo assim, no barco, eu bebo muito mais do que na minha vida normal. E daí rolam umas experiências, assim, incríveis, né? Isso daí é nas Bahamas. E um peixe-boi veio pedir carinho. E a gente passou a tarde inteira assim. Ele vinha, aí ele comia um pouquinho do músculo que estava se formando no casco, o que é legal, né? Ajuda o barco a ir mais rápido. E daí voltava e vinha pedir carinho. E essas experiências são, assim, absurdamente emocionantes, né? E, para mim, é tudo muito novo. Como eu disse, assim, minha vida foi nas montanhas. Então, tem todos esses aspectos do mar que eram atandizados para mim. E a outra coisa que eu acho que foi muito bacana é que, depois de 30 anos nas montanhas, eu estava muito dentro da minha zona de conforto. E o barco me tirou totalmente da zona de conforto. E isso eu acho muito importante. A gente não se acomodar na vida com as coisas que a gente já está acostumado. Em qualquer coisa, né? Em relacionamento, em trabalho, em lazer, em experiências, em esportes. Depois de um tempo, eu acho legal você mudar. Você ir buscar uma coisa nova que te dê apreensão, te dê medo, mas também que te dê todo um contentamento de você estar conseguindo se sentir confortável numa outra experiência. E uma das coisas muito legais para mim, no veleiro, que era uma coisa que eu não tinha muito. Eu vinha para o Brasil, passava duas semanas por ano no Brasil, no máximo, e tinha pouco contato com os meus amigos. E com o veleiro, eu tive a oportunidade de receber vários amigos para passar períodos de tempo comigo. Aí o Tales e a Marília. Isso é a praia nas Bahamas, que, aliás, o Luiz também estava lá. E é a praia das Bahamas, que é a mais famosa de todas as praias por causa desses seres que a gente vê aí. Esses porcos, eles têm vários, eles nadam e vão para os veleiros para pedir comida. E acabou virando um super ponto turístico, né? Aí também eu, o Tales, a Marília e o Luiz jogamos taco. Tem nomes diferentes em diferentes lugares do Brasil. E no Rio Grande do Sul chamava taco. No Rio, como é que é, Luiz? No Rio também chama taco. Em alguns lugares chama bat. Bat. E era uma coisa que eu não jogava desde os 12 anos de idade. A gente passou um dia inteiro jogando... Nossa, a gente se divertiu muito jogando taco. Muito. Isso jogando taco com bola de frescobol. Então, ela ia a quilômetros de distância. E não só amigos que eu já tinha e que foram me visitar no barco, mas amigos outros que a gente fez no caminho. Aí é um grupo de brasileiros, tem bastante brasileiro, hoje em dia, morando em barcos. E esse pessoal, especificamente, a gente acabou se encontrando várias vezes em vários lugares, gente que também estava morando, que estava com a família morando no barco. E isso é uma coisa que, para quem já entrou num veleiro, é incrível. Eu já vi isso, sei lá, duzentas vezes, porque é muito comum. E não tem jeito de você não sair correndo, parar tudo que você está fazendo. Você está cozinhando, você para e você vai lá para frente do barco para ver isso daí. E a cada vez é encantador. O quê? E eles ficam, às vezes, por meia hora, às vezes, 30 golfinhos nadando. E é incrível, não dá para não imaginar que eles não fazem isso por pura brincadeira e por adrenalina. Eles passam a dois centímetros do barco, o barco andando, e eles passam e cruzam a frente, raspando no barco. E é adorável. Um dos lugares mais bonitos que eu passei nessas andanças todas é esse lugar. E é para onde eu vou, assim que for possível, voltar para o barco. O barco está agora no Caribe, está engrenada, mas acabou sendo o meu lugar favorito de todo o Caribe, é San Blas, no Panamá. E San Blas é uma área autônoma que é controlada, dirigida por uma etnia de índios que chamam índios kunas. Então, tem um aspecto cultural interessante. e tem 360 ilhas desse tipo, desse tamanho, algumas menores ainda, umas um pouquinho maiores. 60 delas habitadas, 300 não habitadas. Então, com uma variedade de ilhas que você pode passar e ancorar. O tempo inteiro ancorando. Você não paga nada para ancorar. É uma vida deliciosa, barata. e aí uma outra ilha, aí um outro barco que acompanhou a gente durante algum tempo, a capela, o inflável na praia. O catamarã, o meu catamarã, o Guttgarm, ele tem um calado de 1,2 metros. Então, você consegue chegar, às vezes, até na praia mesmo, não tem muito problema. ou a 10 metros da praia. E daí você vai de uma ilha a outra, uma hora, uma hora e meia de vela, você já mudou de ilha. E é um lugar encantador. Outra vantagem de St. Blas é isso. Como tem um número grande de veleiros e um número grande de veleiros trabalhando com charter, você tem o supermercado vindo até você. Então, duas vezes por semana, passa esse barco vendendo verduras, frutas e tudo mais que você quiser encomendar. Vinho, rum, arroz, o que você quiser encomendar, você encomenda num dia, numa terça-feira, na quinta-feira, eles te trazem. Então, você não precisa, você pode passar meses no mar sem precisar voltar para a terra. No fim, você acaba tendo razoavelmente pouca atividade. Então, te sobra tempo para essas coisas que na vida normal da gente e na montanha, você acaba não tendo tanto tempo assim, que é praticar yoga, ou ler, ou ver filme, ou jogar carta, coisas que tinham saído, assim, da minha vida há algum tempo e que no barco é bem possível de retomar. só que tem o outro lado da história também, né? Tem o lado do perrengue e o radar, o que ele está mostrando aí, o radar serve para algumas coisas, né? Serve para você se orientar em relação à costa, caso você não tenha visibilidade, mas muito mais do que isso, até, ele serve para você ver tempestades que estão chegando e toda essa mancha que a gente vê aí no radar é uma tempestade. e você tem uma série de procedimentos que você precisa saber fazer quando você vê uma tempestade se aproximando. E algumas vezes você sabe que não tem maneira de fugir de uma delas. Então, no próximo slide eu vou mostrar um vídeo de uma travessia que eu fiz de México, do México até a Flórida, no inverno. E nessa época, nesse projeto, a cada três dias entra uma tempestade forte. Então, a gente já sabia que ia ter uma tempestade. Eu estava com duas... Tem um site que chama Crubay que você anuncia o teu barco dizendo o trajeto que você vai fazer e você pede... Ele te coloca em contato com pessoas que querem velejar e barcos que querem tripulação. e os dois lados se anunciam. Nessa trajetória especificamente eu não tinha nenhum amigo para me acompanhar. Então, eu acabei falando com duas meninas, uma hondurenha e uma americana. Uma era guia de caiaque no Alasca, a outra era instrutor de kitesurfing no Panamá e elas vieram comigo. Zero de experiência de veleiro e a gente sabendo que ia ter tempestade como realmente acabou acontecendo. Então, como você pode ver, não é tão azul e somente como hoje está hoje. Nós esperamos o vento mudar nos próximos minutos. Eu estou mudando de 3 a.m. a 6 a.m. então eu consegui ter um sleep mas ainda é muito mais escuro, como você pode ver. ... ... ... ... ... ... ... 60 quilômetros dentro 80 quilômetros dentro 60 quilômetros dentro 60 quilômetros dentro 60 quilômetros dentro 60 quilômetros dentro Continuei mais ou menos fazendo o que eu tinha planejado. Uma parte do tempo na montanha, uma parte do tempo no barco. E nos intervalos, principalmente na época dos furacões, o barco saía da água, ficava no seco, como a gente fala. E tem toda uma série de preparativas para tirar o barco da água e deixar eles por seis meses parados. E daí, quando a gente volta para o barco, tem mais dois, três dias de preparação do barco para poder voltar para a água. E como parte da... Quer dizer, tudo muito caro em barco. Então, equipar o barco foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. A última compra maior que eu tive no barco foi esse balão, que é um balão super high-tech, com essa abertura no meio, que permite que você voe o balão com ventos mais fortes. O que é uma maravilha. Uma vela alemã. E daí veio o plano de fazer a primeira travessia de um oceano. Então, eu velejei lá da Flórida até Nova York com o Agnaldo. Aí a chegada em Nova York foi bem emocionante. Uma coisa... É um ícone, né? Ao som de New York, New York. E lá, o meu instrutor de vela resolveu, ele nunca tinha feito uma travessia do Atlântico, resolveu se juntar a nós, mais amigos, o André, o João, a Mica. E a gente... Isso aí é compra de supermercado. Compra de supermercado para três meses é sempre uma coisa extremamente divertida. E de lá a gente partiu, então. Como o tempo estava razoavelmente ruim, muito frio, a gente resolveu, em vez de cruzar direto de Nova York para Lisboa, a gente foi para Bermudas. Bermudas e a gente descobriu que em Bermudas o pessoal usa Bermuda. Esse traje é super elegante, de meia até o joelho e Bermuda colorida e todo mundo usa Bermuda. De lá a gente foi para Açores, extremamente bonito, e chegamos em Lisboa. Então, aí está o trajetório, saída dia 15 de maio, chegada dia 26 de junho do ano passado. Aí eu passei alguns meses no Mediterrâneo, não curti o Mediterrâneo, achei muito civilizado demais, muita gente, muito barco, muita gente, muito restaurante. Eu fiquei alguns meses só no Mediterrâneo e em dezembro do ano passado, junto com mais três amigos, o Elvécio, o Tom e a Su, a gente partiu, então, de Malta, ao sul da Itália, e o primeiro objetivo era chegar em Gibraltar, de Gibraltar para a Ilha da Madeira, da Ilha de Bandeira para Canárias, e daí de Canárias o grande salto até Barbados, no Caribe. E todo mundo está barbado porque a gente fez uma brincadeira que ninguém ia cortar o cabelo ou barba até chegar em Barbados. e esse, então, é o mapa com as duas travessias. Essa última travessia foram 72 dias de mar. E é isso, então. Então, agora completou quatro meses, o Assis que está aí teria estado um mês comigo no barco, também acabou não rolando, vamos ver se a gente retoma os planos aí em outubro ou novembro. Eu já vou responder antes que alguém pergunte, porque acho que alguém vai perguntar, porque sempre perguntam, o que a gente faz de noite nessas travessias. Então, de noite a gente veleja. A profundidade média do Atlântico é 3 mil metros, então não dá para ancorar, não dá para descer três quilômetros de corrente. Então, a gente divide a noite, de verão, a noite e o dia. A gente faz uma escala, com quatro pessoas, como foi essa última travessia, sempre tem um acordado à noite e um encarregado durante o dia. Então, à noite a gente fazia períodos de duas horas e meia e de dia de três horas e meia, mas sempre tem alguém acordado para checar outros navios, para checar clima, para ajustar as velas, mas sempre tem alguém em comando da história. Isso aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Aguinaldo, você... Manuel, e o Pacífico? Opa! Você tinha dito que ia navegar pelo Pacífico? Por enquanto está sem perguntas. O Maurício está perguntando. Assume aí, Maurício. Eu queria saber sobre o Pacífico. Se você chegou aí ou se ainda está por ir? Eu estou por ir. Na realidade, para o ano que vem, eu tenho dois planos bem ambiciosos. Um é a travessia do Pacífico. A travessia do Pacífico começa com você atravessar o canal do Panamá. De lá até as Marquesas, que são o conjunto de ilhas. A Polinésia Francesa tem três grandes arquipélagos. O conjunto mais a sete são Marquesas. E é um mês de travessia do Panamá até as Marquesas. Depois, você então veleja os três grupos de ilhas da Polinésia. Daí tem FIDE. Depende um pouco para onde você vai. Mas a ideia é você, de abril, saindo em abril do Panamá, você chegar em dezembro na Nova Zelândia ou na Austrália. Passando por FIDE, por Vanuatu, por Nova Caledônia. Depende um pouco da rota que você faz. Mas é mais ou menos essa a ideia geral. E meu segundo plano para o ano que vem, quem sabe, é fazer um trekking de seis meses de duração no Nepal, que chama... Chama assim... GHT. Grand Himalayan Trail. São 1.800 quilômetros de caminhada na fronteira do Nepal com o Tibete, saindo da fronteira do Nepal a leste, na Índia, e caminhando até a fronteira do Nepal a oeste. Então, até esses dois planos, vamos ver o que acontece com o mundo. Mas os dois vão acontecer. Eu só não sei em qual ordem. Mas eu quero muito ir para o Pacífico. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Fala, Nilson. Eu nunca velejei, então não faço a menor ideia, até se o que eu vou perguntar faz sentido. Mas a paisagem em alto mar parece que ela fica monótona, não é? A linha do horizonte, o céu e a água, é assim? Totalmente. Eu acho que você não atravessa um oceano para ser divertido. Eu acho que é uma dessas coisas que você faz como desafio, como aprendizado. Aprendizado é um monte de coisas, né? Na realidade, foi um pré-aprendizado para a pandemia, para a gente. A gente ficou 70 dias dentro de um ambiente menor do que a casa que eu estou agora, e em quatro pessoas. E, surpreendentemente, a gente não se matou. Hoje eu estava lendo que Taubaté teve um aumento de 900% no número de divórcios em relação ao ano passado. Então, o fato da gente não ter jogado um ao outro no mar, depois de 70 dias no ambiente pequeno, mostra algumas coisas. E mostra uma grande amizade entre a gente, que teve mesmo, mas mostra também uma aprendizada de você conviver, porque você sabe que não tem saída, né? Você não pode brigar lá no meio, né? Não dá para... Vou embora. Vou pegar a minha bola e vou embora. Então, a hora que você sentia que você estava de mau humor, você ia embora. Você saía, você se enfiava no quarto, e ficava lá e melhorava o humor. Não tinha outra alternativa, né? Aí você tem os nasceres do sol e os pôres do sol, que são fantásticos. Você tem os golpes de brincar, você tem coisas inusitadas. A gente viu quilômetros e quilômetros de caravela. Sabe aquela água azul, fluorescente, que boia? Filas disso, assim, centenas de metros de caravelas. Então, tem essas coisas, mas, no geral, não tem muito o que fazer. O piloto automático basicamente faz tudo. Então, você coloca os waypoints, você sai das Canárias, coloca o waypoint em barbatos, e deixa o barco se levar. Você ajusta as velas, lógico, o vento muda, mas mesmo o vento nessas grandes travessias, é um vento constante, é o tal dos alíseos, ou os trade winds. Eu tenho um rádio de fundas curtas, que eu me comunicava com um meteorologista nos Estados Unidos, que é o Bambambam de Caribe e de Atlântico. Então, todos os dias, ele passava a previsão do tempo para a gente, pelo rádio, a gente conversava com ele, lá da Canárias, falando com o cara nos Estados Unidos. E ele passava a melhor rota. Então, a rota que a gente imaginava que a gente faria, que era uma rota basicamente reta, acabou não sendo nada disso. A gente foi muito mais ao sul, fomos até Cabo Verde, não paramos em Cabo Verde, mas fomos até quase Cabo Verde, e daí que a gente começou a andar para o Oeste. A gente imaginava que a gente ia sair das Canárias direto para o Oeste e para o Caribe, mas não foi assim. Mas realmente é um exercício de autoconhecimento, de paciência, de se entreter, de amizade. Tem outros ganhos que não a paisagem. E para mim, especificamente, foi muito legal, porque essa travessia, nenhum dos três tinha nenhuma experiência de veleiro. Só eu. E a outra eu tinha feito com o meu instrutor de velo. Nessa, as decisões eram minhas, exclusivamente minhas, e toda a responsabilidade dessas decisões eram minhas também. E isso me deu uma confiança. Então, hoje, se o ano que vem eu for para o Pacífico, eu sei que eu vou com muito mais tranquilidade do que com a experiência que eu tinha anterior só de Caribe. Acho que é 20 mil Legos Submarinas que no prato do Nautilus está escrito Móbili e Móbili. O móvel no móvel. Acho que tudo ali é móvel. Você está levando em conta as correntes marítimas, as massas de ar que estão por cima. E eu não sei se você notou aquela barriga que você fez. É a mesma barriga que os navegadores portugueses. Lá por mil e quatrocentos e pouco, eles começaram a fazer quando eles descobriram as correntes marítimas. Não é só corrente. Você repetiu o mesmo trajeto de 500 anos. Os barcos, antigamente, não navegavam contra o vento. Tinha muito mais dificuldade. Contra o vento, que eu digo, não é no nariz. Os de hoje também não navegam. Mas tem um ângulo razoavelmente aberto, 30 graus de cada lado, 40 graus de cada lado, que você consegue ir contra fazendo zigue-zague. Os barcos de antigamente não tinham isso. Eles navegavam sempre com vento de popa, né? Vento de trás. Então, eles tinham que seguir esses trade winds. Por isso que chama trade winds. É os ventos de comércio. Eles tinham uma época do ano para sair e tinham uma trajetória para sair seguindo o vento que empurrava o barco. Então, a gente fez uso disso também. Me parece que quem aprendeu a navegar contra o vento foi um português que pegou um barco árabe que tinha umas velas triangulares e a partir desse barco árabe é que ele desenvolve a técnica de navegar em zigue-zague. Mas, mesmo assim, eles já tinham esses ventos que são ótimos para navegar. Então, tinha que descer a costa da África e daí cruzar. E, em algum ponto, na travessia das Canárias para o Caribe, você pode se desviar e vir para a Bahia, que é o que o Amir Klink fez remando também. Então, ele se aproveitou também de corrente, de ventos naquela direção. Só que ele saiu mais de baixo. Ele saiu da Namípia. Manuel? Oi. Oi, Manuel. Tudo bom? É o Frank. Escuta, Manuel, só uma coisa. Você sabe que meu ambiente é montanha, mas eu tenho uma curiosidade que a gente assiste muito documentário na televisão, às vezes cinema, sobre o mar, que mostra o repórter eco da cultura. Então, eu tenho, assim, a gente vê sempre uma grande preocupação com o lixo que tem no mar. Então, vem até uma notícia alarmante, que não sei daqui a quantos tempos do oceano vai estar cheio de plástico e tal. Eu queria saber se isso daí você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que está mostrando o superaquecimento também da terra, a sujeira, a poluição, blocos de icebergs. Queria saber se alguma coisa aconteceu nas suas viagens. Iceberg não, porque esse barco não é adequado para altas latitudes. Ele é um barco de águas tropicais, 40 graus de um lado e de outro. Eu acho que não é muito... Além de que é um barco muito gelado, é um barco para clima quente. A gente ficou uma semana em Nova York esperando passar uma tormenta, muito frio e o barco, você viu, tem muita janela, tem muito aberto, é muito frio. Então, não é um barco para esse tipo de coisa que pudesse ver iceberg. O que eu notei, assim, no Mediterrâneo, muito sujo, muito sujo, muito plástico. Isso a gente via direto. Não essas imagens que a gente vê em documentários, né, daquele mar de plástico, mas a gente via muito, muito bicho na água. Muito, 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 muito. E nada de peixe. Nada. Dava a sensação que a gente estava num mar morto, assim. Não tinha, não tinha peixe. Tinha muita água viva. Inclusive, estava impossível de nadar sem máscara, porque você saía queimado. E queimaduras feias. Mas, assim, centenas de águas-vivas em todos os lugares que eu nadava, do barco. E a gente vai se queimar algumas vezes. E parece que isso é desequilíbrio da fauna marinha que está tendo esse crescimento tão grande de águas-vivas. Numa outra viagem, não de veleiro, mas de caiaque, na Indonésia, nesse que é o lugar, que é o lugar que eles dizem que tem a maior biodiversidade marinha do planeta, que se chama Raja Ampat, onde a gente fazia nossas viagens de caiaque, várias vezes a gente viu em ilhotas desertas, viradas para onde vinha o vento constantemente, e você via a praia, mas assim, que não dava para caminhar, de tanto, tanto, tanto lixo. Você via muita sandália de borracha, via muita lata de óleo, lata de óleo de tempos para motor, enfim. E todo o resto. Rede de pescar, tudo, tudo. Mas assim, a ponto de você não conseguir andar, não ter um espaço para acampar de tanto lixo. Aí você ia para o outro lado da ilha, onde o vento não chegava e estava imaculado. Então mostrava que não era lixo da lida, aquele pedaço, mas era lixo que o vento traz saiu da onde, né? Corrente, né? Corrente, exatamente. Legal, Manuel. Parabéns. Obrigado. É interessante essa pandemia, porque eu acho que todo mundo está passando por, de alguma forma ou outra, a gente tem que estar se reinventando. No meu caso, trabalhando com turismo, isso acaba sendo mais importante. assim, a gente tem, acabamos de cancelar uma viagem que a gente tinha em setembro, a gente ainda tem duas viagens marcadas esse ano, mas não sabe se vai sair ou não. Já estou mirando, assim, com mais certeza, março do ano que vem, em Campo Base. Apesar de a gente ter em Campo Base agora em novembro. mas eu estou pensando em, talvez, trabalhar com Charter esse ano, nessa temporada do fim do ano, lá no Panamá, lá em San Blas. e é uma coisa bacana, porque o lugar é lindo, é fácil acesso, você voa para a cidade do Panamá, tem um táxi já organizado que te leva até a costa, tem um barco com motor de popa que te leva até o veleiro, você passa uma semana no veleiro. É um lugar de navegação calma, tranquila, lindíssimo, e é uma atividade de turismo segura, porque você vai estar, com exceção do voo, você vai estar num veleiro com três, quatro pessoas, ou seja, não tem multidão, e é uma coisa bacana. Então, existe uma boa possibilidade de vocês verem no site da Morgata Expedições, oferta desse tipo de coisa daqui a uns meses, quem sabe. Como funciona, Manoel, uma contratação, assim, de um veleiro charter? Imagina, assim, vai o navegador, a pessoa que entende manejar, navegar, é assim? Então... Você tem que ir antes ter uma experiência prévia para poder fazer a viagem? Tem dois tipos e tem em vários lugares no mundo empresas gigantescas de charter. Moorings, mesmo essa, de quem eu comprei o barco, eles têm locações em várias partes. Tem na Grécia, tem na Croácia, tem no Caribe, tem na Turquia, enfim. E daí tem dois tipos de charters. Um que eles chamam bare boat, onde você aluga só o barco, sem tripulação, e você tem que ter qualificação, você tem que mostrar a qualificação para a empresa que você é competente para levar o barco sozinho e daí você pega o barco e veleja pelo tempo que você quiser. Ou tem o que é o maior, o maior, não, 100% dos barcos que estão lá em San Blas e tem uns quatro barcos brasileiros. Normalmente é o casal, então, que faz, que é o capitão e que também cozinha e limpa, enfim. E você está como hóspede, você vai para curtir, para tomar banho de mar, para, enfim, aprender a velejar se quiser, logicamente, mas você não tem obrigação de fazer nada no barco. Você está em uma experiência onde vão te levar para fazer as coisas. Tem pergunta na fila, Arnaldo? Acabou de aparecer um nome de alguém, peraí que eu vou olhar. Manuel. Oi. Oi, Céssia. Tudo bom? Tudo. Parabéns aí pela apresentação, muito bacana aí. Obrigado. ver e ouvir essas histórias. Eu só te pergunto o seguinte, qual você avalia que é a maior dificuldade nesse aprendizado, nessa iniciação a velejar? Você acha que é a parte de manutenção, a parte técnica, a parte do risco, a parte do planejamento das pernadas? que que foi mais desafiador, digamos assim, nessa sua iniciação aí? No começo, não é, Lavela? É, então, eu acho que isso varia muito. Você sabe que tem muitos, muitos casais que moram em veleiro, que se aposentaram, enfim, venderam a casa, ou tem alguma renda e vão viver no veleiro. Muitos, muitos, muitos deles, desproporcionalmente um número maior, de engenheiros. E eu acho que é porque eles se sentem mais confortáveis com a manutenção do barco. Daí tem outra turma que os pais já tinham veleiro, os caras estão em veleiro desde que nasceram. e que também aprenderam com os pais a consertar a barco. Porque é parte integral de você ter barco, é você saber fazer manutenção. Eu não tive nenhuma coisa nem outra, então, para mim, sem dúvida, manutenção foi a coisa mais desafiadora e ainda é mais desafiadora. Eu acho que tomando certos cuidados, velejar não é uma coisa muito complicada. Hoje, a meteorologia marinha está muito boa por 150 dólares, acho que é isso, por mês, você tem o auxílio de um meteorologista fantástico que te diz quando sair, que rota pegar para evitar desde que você tenha tempo. Várias vezes, o Aguinaldo foi encontrar comigo em San Blas e a gente ia para Cuba e ele foi com 20 dias de férias acabou ficando 40, porque 10 primeiros dias a gente não saiu de San Blas. Então, se você tiver tempo e você tiver cuidado, velejar não é uma coisa tão complicada assim. Agora, onde quer que você esteja, pode acontecer fazer coisas. Aí, não é só a questão de você aprender a trocar, mas você ter tudo a bordo também. Então, você leva uma quantidade de peças sobressalentes incríveis e, obviamente, quebra aquela que você não tem e você leva um conjunto de ferramentas também incríveis, porque você precisa de muita coisa. e aos pouquinhos eu fui aprendendo. Hoje, eu sei fazer, sei eu, 80% das coisas normais, mas tem ainda um monte de coisas que eu não sei. Em Bermuda, o nosso piloto automático quebrou. E o piloto automático é assim, velejar uma travessia sem piloto automático é assim, é fazer uma montanha sem xerpa. é muito mais trabalho. Você precisa, imagina você no meio do oceano onde você não tem um ponto para você se orientar, você precisa ficar na roda, no timão, pela bússola. E o barco necessariamente vai fazer um zigue-zague. Quanto maior o zigue-zague, mais tempo você vai demorar, mais distância você vai percorrer. E o cansaço físico mesmo de você estar no timão. E você fazer dia após dia após dia após dia disso é terrível. O nosso piloto automático quebrou dois dias antes de chegar em Bermuda. E a gente fez dois dias no timão. E foi muito complicado. Na volta agora para o Caribe a gente tinha contato pelo rádio com outros dois barcos. E um barco era de um casal de francesas e o piloto automático deles quebrou na metade da travessia. E eram só os dois. Então os dois ficaram 24 horas no timão doze horas cada um. E eles estavam desesperados. Daí no fim eles estavam parando deixando o barco à deriva à noite para poder dormir um pouco e levou assim levou sei eu quinze dias a mais a travessia deles. Então e por exemplo quando o meu piloto automático quebrou na ida o Curtis estava a bordo e o Curtis consertou. A gente mandou trazer peças dos Estados Unidos ficamos uma semana esperando de bermuda para chegar às peças e ele desmentou o piloto automático e montou de novo. Que é uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Daí conforme as coisas vão quebrando você vai aprendendo. Mas tem uma coisa quase infinita de coisas que podem quebrar. Você está sempre atrás do prejuízo. Mas eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque a tecnologia no barco hoje está tão incrível você tem o piloto automático você tem um plotter com mapa que te dá te mostra o oceano o Atlântico inteiro ou então te mostra a marina o lugar onde você vai entrar. Você tem um negócio que se chama AIS que é uma coisa que é obrigatória em navegação comercial e voluntária em navegação de eles chamam de pleasure boat que é a mesma coisa que avião tem. Um barco reconhece o outro esse aparelho te dá o nome do barco a distância que você está dele se vai ter se você está em rota de colisão ou não a velocidade do barco o ângulo que ele está e ele está te vendo também. Então bom aí GPS você não precisa mais fazer navegação celestial você sabe exatamente onde você está a cada segundo da tua travessia então muita coisa ficou muito 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 mais fácil agora no meio do oceano ou você é um mecânico ou vai ficar quebrado o catamarã tem essa vantagem porque é tudo duplicado então você tem dois motores você quebrou um ok você toca com o outro não tem muito problema você tem dois banheiros quebrou um banheiro você toca com o outro você tem aí é uma coisa que você compra então eu tenho dois conjuntos de vela se se uma vela rasgar eu abaixo tiro coloco a outra vela então você se rodeia de seguranças né mas você precisa fazer saber fazer as coisas e uma outra pergunta o Gabriel queria fazer uma pergunta só um instantinho Gabriel Assis é só saber se você tem já teve alguma atração ou pensou ou tem alguma ideia de navegar a costa brasileira ou não não tem essa atração não tem esse interesse ou por que não tem não então eu uma das coisas complicadas é que você é extremamente indefeso não dá pra se fechar dentro de um veleiro quer dizer dá mas o cara põe o revólver no vidro em cima da tua cabine e pede gentilmente que você abra qualquer barco a remo chega em você você não pode carregar não que eu carregaria mas tem algumas pessoas que levam arma de fogo levam revólver enfim só que quando você entra no país você tem que entregar essas armas você não pode entrar no país com elas então eu me sentiria muito indefeso aqui no Brasil eu tenho medo de violência aqui no Brasil eu tenho medo de violência em alguns outros lugares por exemplo Santa Lúcia San Vincent no Caribe não é legal Venezuela não é legal Honduras de jeito nenhum e eu tenho e eu não fecho nada no barco eu durmo com a porta aberta eu durmo com os hatches abertos para ficar gostoso de temperatura então se eu tiver que pensar em segurança se isso for me estressar eu prefiro não estar no lugar e eu ouvi muita história de violência aqui no Brasil muita história muita história feia um dos grandes velejadores foi assassinado lá no Amazonas mas tem um monte de outras histórias quando eu estava no Mediterrâneo a gente tinha um grupo de WhatsApp de brasileiros lá no Mediterrâneo uns 20 barcos mais ou menos que a gente trocava ideias e um dia veio a notícia de uma velejadora que teve um incidente na Bahia e feio apanhou e tal e daí todo mundo começou a comentar das suas experiências de violência aqui no Brasil quando eles compraram o barco e foram para o Caribe e daí foram para o Mediterrâneo e tinha muita história então eu não eu não me sentiria confortável não num veleiro e até porque assim eu não gosto de ficar em Marina eu 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 prefiro eu prefiro não é que eu prefiro eu só fico em âncora na Marina você tem segurança mas em âncora você não tem segurança nenhuma se o lugar tiver violência ok obrigado aliás eu vou contar essa história vou contar bem rapidinho tem algumas pessoas que já sabem mas o meu maior problema na vida com o barco nesses seis anos de barco foi chegar nos Estados Unidos e o meu barco ter sido confundido com um outro barco igual ao meu que tinha saído de Cuba levando drogas e era uma mega operação tinha quatro aviões me seguindo dia e noite que eu não sabia quando eu cheguei na Flórida tinha todo mundo tinha uns dez agências de segurança de droga de xerife de polícia nossa e num determinado momento como eles não conseguiam achar nada eles desmontaram o barco num determinado momento eles fizeram aquele Miranda speech sabe aquilo você tem direito a permanecer calado tudo que você falar deverá e será usado contra você eu falei não pode perguntar se você tem dinheiro é boa hora para você contratar um advogado agora eu falei não isso depois de sete horas eles revistando o barco e a gente já não estava mais no barco tinham levado a gente para a salinha e daí o cara veio e falou assim a gente achou droga no teu barco e eu tinha saído de Cuba tinha deixado o barco numa marina e tinha ido para Havana o barco tinha ficado cinco dias sozinho e eu pensei that's it os dias que eu estava lá eles colocaram droga no barco eu vou chegar na Flórida eles vão me assaltar pegar as drogas de volta e não tem a menor maneira de eu provar que essas drogas que estão no barco não são minhas e me deixaram cozinhando com a ideia que minha vida tinha acabado das quatro da tarde até sete da noite a história começou às nove da manhã e foi foi o maior medo da minha vida no barco com certeza talvez o maior medo da minha vida tenha sido isso porque realmente eu senti que eram vinte anos de cadeia pelo menos não ia ser legal tinha alguém aí na fila das perguntas o lalá o ônus da prova oi o ônus da prova pois é não tem jeito não tem jeito mas como é que você saiu dessa como é que foi o final da história então o final da história foi que eles não acharam nada e aquilo lá foi um blefe deles de falar que tinha achado para ver se eu abria eu voltei para o barco o barco estava de cabeça para o alto no dia seguinte eu fui no aeroporto para dar entrada no país e lá o oficial da imigração ele era casado com uma brasileira e vocês sabem que tem essa rixa enorme a gente sempre vê em filme rixa entre os serviços de segurança a gente faz EA versus xerife versus guard coast e e esse cara estava morrendo de rir falou para a gente não os caras fizeram um erro terrível e seguiram o barco errado e o barco com as drogas entrou aí que a gente ficou sabendo o que tinha sido no fim nada para a gente mas deu muito medo mas Manuel eles deixaram o barco em ordem depois de tudo isso aí ou eles deixaram do jeito revirado eles algumas coisas eles a parafuso tudo é a parafusada tudo de madeira dentro do barco tudo com parafuso e eles desaparafusaram e aparafusaram com furadeira para ser rápido então algumas coisas eles não colocaram de volta outras coisas eles aparafusaram com a furadeira e espanou um monte de parafusos fizeram um estraguinho legal eles não se responsabilizam por isso e daí eu perguntei para um amigo meu que é advogado americano e ele falou que em outros países isso que eles fizeram de mentir no interrogatório é proibido mas nos Estados Unidos é legal não tinha nada que eu podia fazer a respeito agora me diz o seguinte com relação ao barco você falou que ele tem dois motores o motor geralmente no veleiro é para você sair você dá motor para sair ou você usa ele constantemente não pessoal idealmente é para você sair e para você chegar só que veleiro às vezes o vento está forte demais às vezes está fraco demais às vezes está na direção errada então aí você tem duas escolhas ou você não tem a menor pressa e veleja o máximo que você puder mesmo que você vá muito devagar ou você vai fazendo o zigue-zague onde você faz o triplo da distância do que se você fosse reto se o vento está no ângulo errado então é muito de cada capitão de cada skipper quanto que vai usar de motor o meu barco tinha velas ele tinha oito anos e tinha velas muito novas e o motor com muitas horas de motor porque se você vai e você vai fazer um bare boat você aluga um veleiro para passar uma semana em algum lugar aparentemente as pessoas não querem perder muito tempo velejando elas querem estar na praia tomando caipirinha cerveja então até a Moorins que é essa empresa gigantesca eles fizeram um teste eles amarraram uma fitazinha ao redor das velas de toda toda uma parte dos barcos dele e um mês depois eles foram ver 80% dos veleiros não tinham aberto as velas tinham feito só no motor porque o cara curtiu a praia mais do que curtiu o barco na travessia nem que você queira você pode usar muito o motor porque você tem uma quantidade limitada de diesel então a gente levou diesel lógico porque se acontecesse alguma coisa a gente tinha que ter mas a gente foi muito econômico no uso do motor é mesmo porque você disse que tem 29 HP é isso? é 58 a gente faz a mesma velocidade velejando o motor faz 6 nós é um motor relativamente fraco geralmente é pra fazer isso mesmo em caso de emergência exatamente é mais uma coisa fantástica do senhor Manoel agora vem cá você viu o balé alguma coisa assim alguma coisa que algum bicho que colocou em algum momento a viagem em perigo alguma coisa assim e tem essa questão aí também não tem? tem container e baleia são as duas coisas que dão um pouquinho de medo a gente passou em Açores em junho quando tem um monte de baleia lá e eu tinha lido a respeito disso e no fim eu acabei vendo dois barcos que quebraram o leme por colisão com baleia e então o que a gente fez infelizmente porque a gente queria ver baleia de perto mas a gente sentiu que era arriscado e tudo que a gente leu falava que era arriscado quando a gente avistava a baleia a gente ligava o motor e ligando o motor elas iam embora mas agora a maior parte dos acidentes de veleiro com baleia pelo que eu li são barcos de competição de regata onde o barco vai só na vela e vai rápido barcos normais nesse tipo de velocidade seis nós sete nós é bem mais raro ter acidente e com a quilha não tem o que fazer você não vê simplesmente você não vê e a quilha do barco de velocidade é muito grande exatamente agora duas vezes a gente estava a três mil metros de profundidade e de repente o profundímetro marcou dez metros por não sei eu vinte segundos então eu acho nessas duas vezes eu acho que tinha baleia embaixo da gente mas não vimos mas foi estranho quem é que era Luiz que tinha a pergunta? Gabriel Opa, Manoel Oi Opa, boa noite Boa noite deixa eu te achar Gabriel, oi Opa, boa noite Bom, em primeiro lugar parabéns aí por toda a experiência história e eu tenho que ter acompanhado um pouco que você publica e é encantador a gente fica sempre com muita vontade e aí acho que você até comentou um pouco antes como é que de repente daqui pra frente se você pretende alguma dessas viagens abrir pra clientes amigos umas viagens mais curtas de repente até por necessidade mesmo que você comentou em relação a parte de turismo se você pretende fazer isso daqui pra frente de repente até um pouco mais comercial e não só por suas experiências pessoais como é que tá essa situação porque a gente eu falo por mim a gente fica acompanhando e fica sempre com muita vontade de estar junto e querer fazer junto e justamente com pessoas que tem mais experiência e vivência né então eu queria saber um pouco dessa parte aí de você é o que eu tô pensando assim mas é um chute porque ninguém sabe nada do que vai acontecer né mas a minha ideia é que em outubro o Panamá já tem aberto o Caribe tá abrindo a última notícia que eu vi quase todo o Caribe tá abrindo hoje dia 15 de julho o Panamá ainda tá fechado e San Blas como quem determina que abre ou não abre são os CUNAS e não o governo panameu na realidade San Blas fechou antes do Panamá do resto do Panamá fechar a gente tá acompanhando mas eu tenho esperança de que em outubro o barco já esteja aberto se tiver aberto a minha ideia outubro já é o finalzinho da área da temporada de furacões e mesmo o lugar que eu tô e o caminho até o Panamá não é comum ter furacões a minha ideia é em outubro levar o barco pra para o Panamá é uma travessia que se não fosse parada há uns 5 ou 6 dias mas tem muita coisa bonita ali no caminho tem curaçal aruba boner boner é fantástico pra mergulho eu já fiquei quase 2 meses com boner já gostaria de passar mais um tempinho lá tem aquele conjunto de ilhas na Venezuela mas tem fora eu esqueci o nome que é muito bonito também então tem coisas tem Cartagena que é bem bonito também na Colômbia então dá pra fazer uma viagem bacana aí depois de uns 20 dias a caminho do Panamá e daí talvez novembro dezembro janeiro fevereiro eu entre em contato com vocês enfim oferecendo alguns programas lá tipicamente uma semana uma semana em São Paulo esse programa é bem bacana dá pra mergulhar sim sim dá pra velejar bastante é bem legal entendi é eu tenho pesquisado um pouco mais essa parte de veleiro chart conhecendo um pouco aos poucos e aí eu vi que tem bastante gente oferecendo aqui no Brasil aí agora tá tudo parado lógico mas ouvindo as suas histórias acho que é muito mais interessante de repente participar de uma situação dessa por isso que eu perguntei e como boa parte das pessoas talvez não consegue uma extensão de dias como as suas experiências é de repente você oferecer coisas desse tipo 10 dias 15 dias e de repente pra nós já seria extremamente gratificante e pra você também facilitaria o processo de retorno aí ao trabalho e tudo mais exatamente bom seguramente assim que eu avançar essa ideia e avançar um pouquinho a abertura dos países e a abertura dos países pra gente também tem esse lado eu vou publicar no site e vou e vamos informar vocês todos que estão no nosso mailing desse tipo de programa detalhes custos tudo isso legal os e-mails que a gente recebe essas as palestras possivelmente a gente recebe essas informações também sim com certeza tá legal show de bola muito obrigado parabéns mais uma vez obrigado tinha uma pessoa que estava querendo falar peraí que eu estou olhando aqui mas acho que não sei se ela estava na lista mas era uma voz feminina alô? Oi Helena Oi, oi boa tarde boa noite bom falando um pouquinho de St. Blas eu conheci o Ficharter lá realmente é um lugar maravilhoso e lindo e eu recomendo para todo mundo porque realmente vale muito a pena agora a minha dúvida é o seguinte você comentou que você comprou um barco de empresas que fazem charter você acha que vale a pena comprar barco de empresas que fazem charter de empresas particulares então o problema com o catamarã não tanto com o monocasco catamarã talvez 80% dos catamarãs que são vendidos são vendidos para empresas de charter é muito difícil você achar um catamarã de particular se você achar é preferível porque eu acho que eu tenho muita sorte com o Good Karma porque ele está em muito boas condições apesar de ser barco de charter então a empresa de charter tomava muito boa conta dos barcos dela mas não é nem o normal são barcos que tem muitas horas eles saem toda semana durante o ano inteiro então são barcos que tem boa chance de estarem muito judiados e são barcos que são já são comprados no intuito de vender anos depois contrário de um barco de alguém que compra para seu uso pessoal então se você achar um barco de um proprietário eu acho que tem muito maior chance de você ter um barco mais legal agora Helena assim eu acho que só vale a pena essa é a minha opinião particular eu acho que só vale a pena comprar barco se você for morar nesse barco pelo menos uns seis meses por ano se o barco for ficar parado é uma coisa tão cara em termos de manutenção marinas são caras você precisa deixar em marina precisa tirar da água se for ficar vários meses o barco deteriora tudo assim é um ambiente muito agressivo então se você fizer as contas e tiver sei eu quantas semanas por ano para velejar talvez valha mais a pena economicamente mesmo você continuar fazendo o chapter você pode variar o lugar que você vai fazer você faz um pouco no Mediterrâneo um pouco no Caribe um pouco nos Estados Unidos sei o que mas e não tem que se preocupar com manutenção agora se você planeja morar a bordo alguns tantos meses por ano daí sim vale a pena comprar valeu obrigada quando você foi para São Blas há quanto tempo? agora eu morei quatro anos no Panamá então no final de semana eu ia para São Blas pelo menos uma vez por mês você chegou a fazer algum chegou a fazer algum charter com brasileiros não? sim eu fiz com um eu não lembro do nome do Marilheiro mas eu acho que era Manuel não vou lembrar mas era um brasileiro lá tinha um brasileiro tinha um outro casal de brasileiros também tinha um francês que falava português pessoas que falavam português acho que tinham três barcos o resto era tudo francês americano e assim você começou tem gente que aluga o barco para fazer tudo e tem aqueles outros que não aluga o barco como se fosse um hotel uma pousadinha você vai e não vai para para passear descansar e curtir momentos é isso mesmo tá legal obrigado o Corromelo pergunta se é preciso ter alguma experiência prévia para participar de alguma viagem que você viesse a organizar não não a ideia é assim se você quiser aprender eu gosto muito de ensinar qualquer coisa que eu saiba eu gosto de ensinar eu acho que isso é uma das coisas que a gente faz enquanto guia é dividir a experiência que a gente tem e eu gosto mesmo dos amigos que foram no barco nesses últimos anos eu acabei ensinando um monte de gente a velejar então se você tem interesse em aprender eu tenho maior disposição em ensinar mas se você não quiser e quiser simplesmente curtir a experiência de um jeito ou de outro não precisa absolutamente nenhuma experiência eu não sei se a socorro Melo está por aí ainda mas eu acho que era isso que ela queria saber se quiser completar mais alguma coisa mais alguém mais alguma pergunta posso comentar uma coisa lógico alguém tinha perguntado a questão de poluição e aí eu me lembrei de uma coisa que tem sido feito alguns estudos dizendo que perto dos portos os corais tem sido destruído com uma velocidade muito grande e aí uma das coisas que eles perceberam é que o lastro que os os barcos os grandes barcos que transportam produtos quando eles deixam as coisas num porto por vezes eles voltam vazios e para equilibrar eles enchem os tanques com água do local e aí quando eles chegam no país de origem eles soltam um lastro de água que eles tinham para poder carregar com mercadoria e parece que eles estão carregando nesse tráfego grande de barcos transportando mercadoria para o mundo inteiro eles acabam carregando pequenos crustáceos peixes que não haviam numa determinada região e isso está causando um desequilíbrio muito, muito grande numa velocidade também muito, muito grande os barcos que chegam aqui da China pegam a água daqui como laço levam para a China levam para outro lugar e isso está acontecendo de uma forma bastante intensa no Caribe tem alguns lugares que tem pragas exatamente por isso por espécies que não eram do lugar e que não tem predador e que causam um estrago muito grande com certeza uma das coisas que a gente está acostumado quando falo de mudança climática a gente fala muito da temperatura aqui em cima me parece que os maiores efeitos são nas correntes marítimas e aí você tem uma mudança pequena de variação de temperatura essa coisa de dois graus parece que ela consegue mudar muito o fluxo e a velocidade das correntes e isso é que vai causar na verdade um impacto em termos de temperatura nos continentes previdência de furacões também esse ano inclusive eles estão prevendo um ano complicado e agora começa exatamente agora são os três meses de furacões mais fortes até agora não teve nenhum teve um logo no comecinho mas eu estava lendo que esse ano eles estão esperando um ano mais complicado e eu estava com muito medo porque até dez dias atrás o barco estava na água eu tinha saído de Granada para ir para o Nepal ia voltar para Granada deixei o barco na água na poita não estava nem em marina porque era um papum eram 20 dias só e daí o barco acabou ficando quatro meses na água na poita e daí um amigo de um amigo meu que é skipper também estava lá e se ofereceu para levar o barco para a marina então dez dias atrás ele saiu da água agora ele está no seco o que me dá muito mais tranquilidade porque eu andei bem preocupado com o Good Karma que aliás esse assim eu me questiono muito em manter o Good Karma na minha vida porque até quatro anos atrás eu tinha uma mochila e absolutamente nada de valor na vida e isso me dava uma liberdade que não existe mais hoje em dia eu podia mudar de planos a hora que eu queria eu não tinha preocupação nenhuma não tinha chave nenhuma eu podia não tinha não tinha preocupação basicamente e a partir do momento que eu comprei o barco um valor considerável um investimento considerável agora eu tenho essa coisa assim metaforicamente eu estou ancorado ao barco e isso é uma coisa que me me que me faz pensar se eu gostaria de manter por muito tempo mais o barco ou se pós-pacífico eu não vou ficar com vontade de vender o barco e voltar ao estilo de vida que eu tinha antes é uma coisa como eu fiquei sei eu 25 anos sem nada para me preocupar no sentido de coisas materiais né é uma situação que me causa um certo incômodo hoje em dia isso muito bom pessoal então muito obrigado pela coisa oi o Arlisson Reis perguntava alguma coisa que eu não entendi ele escreveu os roques ah Los Roques é essas ilhas da Venezuela que eu falei que é lindíssimo o Marcelo está fazendo assim com a cabeça você esteve lá não conheço ainda não mas na hora que você falou eu lembrei e logo depois ele escreveu e você conhece Alisson Alisson na verdade eu não conheço esse tema de navegação para mim é muito novo eu acompanhando as lives mas pela questão do montanhismo né mas despertou bastante interesse aí você ficou falando de San Blas era um local que eu tinha interesse também para conhecer é é muito legal e San Blas assim tem essa coisa muito bonito e mas você e tem alguns alguns hotelzinhos numa ilha mas você fica muito restrito aquela ilha ou então passeio com um monte de gente então lá particularmente a ideia de um charter é bem interessante no Rocks eu passei logo que eu comprei o barco eu saí de de Martinique fui para 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 Granada de Granada eu subi em direção ao ABC Aruba Curaçal Bonet e nessa passagem eu passei em Slow Rocks e é maravilhoso maravilhoso é muito muito bonito é seguro porque ele é tão longe da costa da Venezuela que não tem problema de pretaria coisa que qualquer coisa um pouco mais próxima tem e é fantástico muito bonito mesmo e completamente deserto bem legal quero voltar para lá em termos de turismo convencional eu fui em Curaçal e fui em Aruba também e fui em San Andrés para mergulho aí você ficou falando de violência eu tive uma triste experiência em Curaçal mas lugar fantástico mas roubaram uma das rodas do carro que eu aluguei nossa ou seja sério eu havia feito o seguro do carro aí quando eu fui na locadora devolver aluguei aqui no Brasil mesmo aí falaram que eu não tinha feito o seguro da roda do carro só fiz o seguro do roubo do carro aí tive que pagar uma roda 200 dólares uma roda no 13 é essa coisa de carro mas valeu a viagem vale a pena carro alugado é um saco nos Estados Unidos tem essa coisa gostosa que você eles te entregam a chave tem seguro total então eles não fazem vistoria na entrega não fazem vistoria quando você devolve não tem problema mas tem um monte de outros lugares que acaba saindo caro alugar carro é um saco isso mas eu não fiquei muito tempo em Curaçal eu fiquei bastante tempo em Boner e Boner é super tranquilo super bonitinho e um mergulho fantástico e Boner também não pode colocar não pode ancorar só pode poita e e assim tem da praia tem o que talvez uns 50 metros menos até 40 metros e daí tem uma linha de poitas você paga 10 dólares por dia pela poita e a poita está exatamente num muro que desce 200 metros então você tem 3 metros por 40 metros e daí despenca e o barco está exatamente em cima do muro então você coloca o equipamento coloca o cilindro sai do barco em cima do muro dá pra mergulhar de dia de noite é muito bonito muito muito bonito ok Manuel eu acabei falando aqui não estava sem microfone é o seguinte naquela questão do barco né ter ou não ter e e agora pô você conhece bastante gente legal por que não compartilhar esse barco que tem isso é possível eu acho que é possível achar um outro apaixonado louco apaixonado e louco pra ter barco tem que ser apaixonado e louco aqui no Brasil a gente fala que barco é bom de amigo é não com certeza com certeza então eu já pensei nisso até até antes da pandemia estava uma coisa bacana porque eu trabalhava na montanha e daí o barco era era pra mim enfim minha companheira e amigos né eu nem nunca pensei em trabalhar com o barco fazer charter né e agora quando foi acho que em fevereiro eu tenho um amigo australiano que comentou de alguns amigos dele que estariam interessados em fazer isso que você fala né na época não me não me interessou eu acho que tem alguns complicantes assim você tem que determinar épocas que cada um vai ficar e a maior parte dos lugares tem essa coisa de de sazonalidade no barco né no pacífico no caribe na austrália tem a coisa de furacão no mediterrâneo tem a coisa no inverno que é desagradável de velejar só veleja no verão então dividir o tempo de uma forma que seja bacana eu acho que é um pouco complicado dá pra fazer mas acho que é um pouco complicado a outra coisa é a coisa da manutenção do barco você tem que achar alguém que se responsabilize por deixar o barco super em cima e não porque tem um monte de coisa que quebra no barco que que não é fundamental que você conserte então você vai deixando fechar uma coisinha quebrada aqui uma coisinha quebrada ali outra ali e o barco vai se deteriorando né e como tudo é caro pra consertar teria que afinar muito bem esse tipo de coisa também mas é uma possibilidade eu não conheço ninguém que tenha feito isso mas eu acho que é uma possibilidade sim eu acho que é porque de repente que nem teve uma moça que acabou de perguntar aí agora com relação a de comprar ou alugar e tal não sei se conseguir fechar a química com alguém isso aí seria uma convenção né entre você e uma outra pessoa tipo de um condomínio fulano é o seguinte isso aqui o custo fixo dele é mil por ano ponto você tem que casar usando ou não você casa o dinheiro pronto e toca a vida porque aí isso é útil o agradável você tem uma coisa e outra tem temporada de barco eu não entendo nada de barco você sentar lá e ficar lá legal agora curtir o barco agora mas seria legal isso porque de repente alguém se interessar e não ter o desembolso tão grande como teria então é uma maneira de é útil agradar e outra eu acho que a temporada se estende há muito mais do que só seis meses lógico que é centralizado onde está é uma via eu acho que a tendência até dos novos tempos é alguma coisa assim é o compartilhamento mesmo com responsabilidade isso não resolveria muito o meu caso de não ter a responsabilidade de ter um barco mas ajuda na manutenção com certeza é uma coisa pensar sim com certeza fixo aí e proporcionar para alguém também o mesmo prazer que você tem e a gente encontra apaixonados né é muito louco na vida você não encontrou aí os simões lá atrás há muito tempo atrás tá vendo você encontra o maluco tanto como esse aí que aí perdurou até hoje a minha experiência com o barco com o manuel foi muito muito agradável nós passamos quase dois meses né manuel mês e meio quase dois meses das Bahamas para Guatemala e não foi nenhuma travessia oceânica mas a gente teve uma travessia assim acho que quase sete dias seis dias acho que foram incluindo inclusive uma parada que não estava prevista a gente ficou numa enseada meio fantasmagórica né esperando o tempo melhorar e fazia uns barulhos muito estranhos de noite que a gente não conseguia entender de onde vinha mas foi uma experiência assim muito diferente de tudo que eu já tinha feito na vida e foi assim muito bacana muito bacana aprendi muita coisa e é muito bonito velejar é preciso como diz a música né é preciso no sentido da precisão né mas também com um duplo sentido não mas muito bonito muito bonito eu fiz um paralelo Luiz porque assim vocês se encontraram um tempo nada impede de ele encontrar um apaixonado tanto e eu consegui é coisa que pode ser cara a gente vai saber quem sabe com certeza já pensou você não desfazer de uma coisa que você sabe que está ali de repente eu posso ir lá e pegar hoje e dudar então acho que é legal isso com certeza com certeza vamos ver para que lado que vai e eu sei que desapego com você nem vou tocar nesse assunto então você é livre docente Luiz você entrou na Bahamas? você entrou no barco nas Bahamas? entrei nas Bahamas foi Bahamas daí Jamaica Cayman e Guatemala não a gente passou por Honduras a gente parou naquela praia que tinha um míssil na praia isso lembra que a gente arrumou umas bananas lá e daí Guatemala daí o barco saiu da água é exatamente em Rio Doce legal muito bom pessoal então novamente muito obrigado e nos vemos quinta-feira que vem tá bom até boa noite para todo mundo boa noite hoje